Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada espetacular do dia, eu nunca me arrumei tanto, porque né, enfim, merece. Ela é atriz, autora, apresentadora, mãe apaixonadíssima da Júlia, faz a gente rir até com stories de papel higiênico de aeroporto, milita pela democracia, odeia ficar parada e vai ficar sentada aqui por duas horas porque eu falo muito. Ela escreve, fala sobre relacionamento, assim como eu, mas ficou rica e eu peguei emprestado ontem 8.300 reais da minha mãe pra pagar meu dentista, que é muito caro, um beijo pro meu dentista. Ela queria ir pra Marte e escreveu sobre isso, foi pra Marte e escreveu sobre isso, se encheu de Marte e escreveu sobre isso, voltou pra Marte e escreveu sobre isso, até que achou um cara bonito e rico em São Paulo mesmo. Parabéns pra Mônica. Ela é a mulher mais bonita, mais bem vestida, mais engraçada, mais elegante, mais gente boa, mais deusa máster da porra toda. Ela é a total, amor, total. Total! Mônica Matelis. É o amor, que coisa mais linda de apresentação. Gente, essa roupa é tudo. Ó, me arrumei muito, gente. Amor, me arrumei pra você também. Betina de louca aqui, ó. Sim, eu sei, amor, eu sei, maravilhosa. Maravilhosa. E eu me arrumei pra você também. A gente se arrumou uma pra outra. É, sim, coisa linda isso, né? É lindo. Sabe que uma vez eu tava viajando, uma amiga minha, eu me arrumei inteira, tava só eu e Fernando. Eu me arrumei muito, ele se arrumou muito. Aí eu olhei assim, falei, que coisa linda, eu me arrumei pra ele, ele se arrumou pra mim. Que lindo. Depois de anos de relacionamento, né, a gente podia, sei lá, botar qualquer roupa, descer pra comer, final do dia já, sabe assim? Vocês se arrumaram todo bonitinho. A gente arrumou inteiro, pra gente descer, descemos lindos pra jantar os dois. Ah, que delícia. Quero começar com uma pergunta muito importante, porque como eu sou hipocondríaca, não teria como não começar querendo falar sobre a sua gastroenterite aguda. Olha só, a gente tem tanta coisa pra falar, mas eu quero começar por doença. Nossa senhora. O que que foi isso? O que que é uma gastroenterite aguda? Na verdade, eu tive, eu desenvolvi a clostrid, eu não sei nem como fala desenvolver, porque na verdade é uma bactéria que todo mundo tem, e ela aflora ou não. É intestino isso? É intestino. Então, eu tava em Porto Alegre… Isso foi o quê? Ano passado? Ano passado. Aí comecei diarreia antes da primeira sessão, tinha duas sessões de peça. Mas eu falei, não, eu comi alguma coisa, vou… Vou eliminar e… Eliminar e tá tudo certo. Entre uma sessão e outra, mais diarreia, eu falei, caramba… E você fez a peça normal? Fiz a peça, porque eu achei que aquilo ali, olha a cabeça também, né? Achei aquilo ali o seguinte, eliminei e tá… Ok. Mas quando eu saí da segunda sessão, eu já saí mal, eu fui pro hotel. Aí, amor, foi uma noite de, assim, inferno. Nunca passei o que eu passei. Eu nunca passei tão mal, diarreia, vomitar, vômito, diarreia, mal-estar. Mas assim, entre uma diarreia e outra, não dava nem dois minutos. Eu não conseguia chegar na cama pra deitar. Você tava sozinha? Sozinha no hotel, eu liguei pra minha produtora e falei, olha só, tô com muita diarreia, com certeza eu desidratei, milhar pra emergência. Aí fomos pra emergência… Fraca, se sentindo fraca. Aí já entrei em contato com um médico aqui de São Paulo, que já me indicou alguém de lá, que foi no hotel, me resgatou e me internou na Santa Casa, em Porto Alegre. Lá eu fiquei cinco dias. E aí é uma bactéria que do nada ela tá ali… É uma bactéria que pode aflorar… Tá ali de boa no intestino. Pode aflorar ou com alguma coisa que você tenha comido ou por antibiótico. E você tinha tomado? Tinha tomado antibiótico. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que causou, mas você vê como tomar antibiótico, não pode ser assim, né? Eu só tomo antibiótico… Eu amo tanta coisa boa pra falar, a gente falando de se cagar. Eu só tomo antibiótico junto com probiótico. Porque eu morro de medo desse negócio de… Cuidado da turminha do intestino causar coisas. Amor, olha só, eu assim, eu tudo somatizo no corpo, entendeu? Então, assim, véspera de estreia, eu tô sempre fazendo uma endoscopia. Tô sempre no hospital, entendeu? Você já fez quantas endoscopias? Várias, eu tenho uma marcada semana que vem. E colonoscopia também, porque eu sou paranoica. Mas você tem gastrite, é isso? Muita. Eu tenho gastrite quando eu tô… Tudo eu já sei, eu já sei. Tudo eu somatizo no corpo, eu somatizo muito. Isso é igual. Entendeu? Mas pra mim vai a dor crônica, começa a ter uma dor nas costas que não sara. Mas eu tenho, eu travo alguma coisa, eu tenho dor. Eu tenho, por exemplo, eu tenho síndrome do Jogren. A minha mãe também, que seca tudo. Que é olho e boca seco. Por isso a cena do filme. Sim, aquela linha é real. Já tá me dando o Jogren, tá me dando o Jogren. Aquela linha é real, faz assim, ó. Eu falo, 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 chavo, né? Aí ele amou, é molha a boca, molha a boca. Ele amava essa história. Tá dando o Jogren. E realmente, é uma questão… Pra mim, é tudo somatizado. Gente, mas a minha mãe, a síndrome de Jogren acabou com a vida da minha mãe. Ela tem uma dor, porque assim, secou a cartilagem do joelho e ela não consegue andar. Mas é porque aí ela… Aí desenvolveu, né? Ela desenvolveu. Ela engordou, ela parou de se exercitar. Não, eu não. Eu assim, eu contrabalanço. Como eu sei que eu somatizo tudo, o que que eu faço? Eu faço terapia duas vezes na semana, eu corro duas vezes na semana, eu tento me cuidar porque eu sei que eu sou problemática. E uma doença autoimune chama mais um monte, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Então, meu último exame, por exemplo, deu glúten muito lá em cima. A médica falou, Mônica, vamos ficar um mês sem comer glúten? Aí eu falei assim, pronto, é outra. Eu não posso mais comer glúten, é isso? É a nova. Cada hora você recebe uma notícia dessas, né? Isso. E a doença celíaca também é autoimune. É, autoimune também. Mas você não tá celíaca. Não, eu não tô ainda. Não vou ficar, se Deus quiser. Pelo amor de Deus, gente. Já tô na menopausa, sentindo calorões. Não dá pra vir mais, sabe, glúten. Mas eu vou ficar um mês sem comer pra poder fazer o exame e entender. Você é vegana ou não? Não. Como carne, gosto muito de carne. Eu como carne. A única vez que eu tentei parar de comer carne, eu tive anemia. Então, não é pra mim, amor. É. Eu me cuido. Você é louca do check-up? Faço check-up todo ano. E você fica feliz quando é aquele dia que você vai passar a mãe inteira no laboratório? Fico, fico. Porque o meu namorado fala, isso não é normal. Eu acordo assoviando. Não, não. Inclusive, amanhã é 7h20, não mais. É isso, é isso. Isso, me dá aquela alegria, porque a mãe inteira me olhou. Porque é tipo assim, gente, eu tô tirando de mim. Eu tô me cuidando. Mas eu acho que isso é autocuidado. Sim. Tem pessoas, muitas mulheres, não se cuidam. Cuidam do marido, do filho, mas não se cuidam. Isso. Não olha pra si. Então, a gente se cuida. E é como a gente sabe que a gente somatiza... Eu somatizo pra caceta. Tudo no corpo. E eu tenho uma coisa que assim... A gente tem que se cuidar. Eu falo, vai me dar enxaqueca daqui 40 minutos. Eu sinto assim... Sei lá, coçou meu dedão, eu falo, isso aqui já é enxaqueca. A minha bolsa, tem remédio pra tudo. Tem remédio pro estômago, Nexum, sempre. Nexum, também tá lá. Remédio de cabeça. 40 miligramas. Remédio, exatamente. Pra poder... Eu tô ali coberta. Qualquer merda, qualquer pepino, eu já tô ali. Gente, e ansiedade? Você também leva uns negocinhos? Tenho, tenho ansiedade também. Também levo. Tem uma tarjinha? Tem, tem uma tarjinha pra de vez em quando... Só pra ela tá lá? Só pra tá lá. Exatamente, só pra tá lá. Só pra não pegar muito no momento que, né, pode descontrolar. Mas eu não tenho esse descontrole. E em algum momento tu precisou tomar antidepressivo? Sim. Uma vez na minha vida. Durante um ano. E aí, conseguiu parar? Mas parei, parei. Comecei a sair a minha peça nova. E minha vida em Marte. E aí, você começa a entrar num lugar que não é mais necessário. Sim. E terapia, tem bastante terapia. Eu sou totalmente... Muita terapia. Eu faço terapia, sei lá, 30 anos e... Imagina, sem possibilidade alta. E você percebe que... Porque eu faço terapia há 20 anos. Você começou a fazer terapia por todo mundo? Isso é um cansaço. Quando a gente faz muita terapia, você começa a fazer por um namorado, pela mãe, pelo... Porque nem todo mundo faz tanta terapia. Sim, mas porque eu tô sempre com problema. Entendeu? Aí não dá tempo de falar dos outros. Não dá tempo, assim. Eu falo dos outros. Sempre com problema. Mas eu sou muito questionadora. Eu questiono tudo o tempo inteiro. Eu sou quase chata. E é o mesmo analista há 30 anos? Não. Eu mudei de analista e agora eu tô com dois. Você tem dois analistas? E eles não sabem um do outro? Sabem um pouco, mas não sabem. Não é uma coisa escancarada. Mas eu falei que eu tô... Eu preciso de diferentes olhares em cima de mim. Porque eu posso estar com uma questão e você ter uma linha de pensamento, ter uma linha de trabalho que não vai me tirar daquela merda naquele momento. E quais são as duas linhas? Uma outra... Uma é psicanalista mesmo, psicanálise. E a outra, ela é mais holística. Ela trabalha com dramaticidade. Ela te olha como um todo. Então, às vezes, ela fala um, sei lá, um conto hindu. E aquilo ali me tira do lugar que eu tô. Que legal você fez. Não necessariamente ir pra minha infância, ir pros meus buracos. De repente, uma coisa de um mestre e que, sabe assim, um conto. Que vai me tirar uma história, que vai me tirar daquele lugar. Então, eu acho que é soma. Acho que tudo é soma, né? Não tem, não tem... E você que tem essa coisa rápida, irônica, quando... Porque eu tava tendo essa conversa com o meu namorado ontem. Meu namorado é super da yoga, da meditação. Ele acredita. Ele vai numa coisa de uma dança que tem um batuque de um fogo. Ele tem uma revelação. E ele me conta e eu fico assim, olhando pra ele. Meio cética, né? Não, não é nem cética. Porque eu iria e me emocionaria. Mas ao mesmo tempo, eu quero rir. Claro, porque a gente é muito cerebral. Eu sou igualzinho a você. Eu sou muito cerebral. Então assim, sei lá, fui fazer constelação familiar. Ao mesmo tempo que eu tava chorando, eu tava... Por que que eu tô chorando olhando pra uma almofada rosa que é a minha avó? Mas é porque a gente tem... A gente que vive aquilo ali, vivencia e mergulha. Tanto que a gente mergulha nos amores. A gente sofre. E a gente tem outra pessoinha aqui atrás. Que tá assistindo. Que é de escritora, assistindo. Isso. Eu tenho isso todo o tempo da minha vida. O tempo inteiro da minha vida. E isso é maravilhoso pra gente, enquanto artista, enquanto escritora. Mas pra nossa vida, é uma cagada. Mas é uma merda, é uma cagada. Amor, é isso? É uma cagada. A gente sofre de coisa parecida. A gente sofre disso porque você tá... Eu tô vivenciando aquilo ali com a minha namorada. É maravilhoso. Mas tem uma pessoazinha aqui, ó. Escrevendo a cena. Fazendo crítica, olhando, escrevendo a cena. Então isso é uma cagada. Então a gente, de uma hora, tem que falar. Amor, me liberta porque aqui, ó... Não tem sossego. Não tem sossego. Eu não tenho sossego. E se eu tomar um canabidiol pra parar de ser a roteirista da minha vida, eu vou virar a roteirista do canabidiol falando da roteirista que tá tomando canabidiol. Eu também. Eu tô no canabidiol também. Eu tenho... Tem sempre alguém escrevendo o que eu tô vivendo. Tem sempre alguém escrevendo. E isso faz com que a gente fique mais questionadora. A gente fique mais chata. E que fique hipervigilante. Não tem só a diversão. Não tem. Tem a diversão que vai render algo. Exatamente. Vai render uma peça, vai render um filme, vai render um filme. Mas isso é natural. É. Isso é nosso. A nossa existência é essa. O nosso talento é esse, amor. O teu pescoço não trava? Amor, qual é o sentido da vida? É a gente achar o nosso talento. É. A gente achou. A gente achou. E o propósito da vida, a gente construiu uma vida em busca desse talento. A gente achou é esse. Agora, já lutar contra isso, eu sei que é complicado. Porque, por exemplo, as pessoas acham que a gente vai chegar nas relações assim, ó, fazer a pessoa rir o tempo todo. É, sim. Que nós somos super legais. Não, a gente dá problema. Sim, muito. E o pescoço não dói? Porque essa coisa da hipervigilância, o meu trava. Claro, a gente fica travado. Isso aqui é meio travado sempre. Massagem é dia de semana. Eu tenho uma coisa, eu tenho 78 podcasts, no 78 eu falo de mim, é insuportável, não sei como, né? Eu entendo quem me xinga nas redes sociais, mas eu sempre conto isso, que tem uma coisa do enjoo que me dá e que vem junto com crise de pânico, que é quando eu realmente vou pro fundo do poço. Só tô meio sofrendo por amor, mas não torna esse sintoma, que é o sintoma do pânico com enjoo, com... Eu ainda tô ali meio na escritora, mas quando eu vou pra esse lugar, é um lugar que é só isso. Você mergulha muito. É um fundo do poço que é uma desgraça, assim. Sim, sim, eu também mergulho. Nesse não tem claquete, não tem roteiro. Não tem nada, não tem nada. Nesse é a solidão. Nesse é tentar sobreviver e sair desse lugar. É, e você vai e vai, né? Eu vou, eu mergulho também. Eu mergulho muito perigosamente. Perigosamente. A maioria das pessoas não vão nesse lugar que a gente vai. Não. Elas param muito antes, amor. Quando eu chego nesse lugar, eu costumo falar pro meu analista, eu tô naquele lugar que eu tenho muito medo. Medo de ficar louca, medo de não voltar da depressão. Medo de não voltar mais. Medo de não conseguir mais alegria. Você perguntar pra mim, Mônica, o seu maior medo é de não ter alegrias. Medo de deixar de ser um ser desejante. Eu falei isso um dia desse. Medo de parar de desejar. Uma maior medo, Tati. Hoje em dia eu rio muito pouco. Foi depois do Paulo? Foi. Também. A gente vai envelhecendo. O Paulo Gustavo foi um marco, né? Foi uma coisa muito, muito, muito foda. Porque ele estaria aqui escolhendo a roupa que eu estaria aqui com você. Ele estaria no telefone falando… Você falou que ele te ligava do banho, do fazendo xixi. Fazendo xixi, claro. Fazer cocô comigo. Entendeu? Então, ele tinha ali. O Paulo Gustavo já sabia que ia dar uma risada. Hoje em dia, são poucas pessoas que me provocam riso. É, porque ele foi muito, sei lá, é um desse a cada… A cada 100 anos, então. É muito um gênio. É, é. E muita convivência. E além disso, a vida vai te colocando coisas, né? Você vai envelhecendo e vai lidando com perdas, com doenças. Eu tô com minha mãe morando comigo. Com câncer. Saindo de uma quimioterapia, de um câncer de pulmão. Então, você vai lidando com dores. Você vai lidando com afinitude. Você vai lidando com sentimentos que… Eles podem te tirando… Roubam coisas. Roubam te tirando alegria. Então, hoje, uma pessoa que me faz rir, eu quero agarrar nela. Hoje, quando eu subo no palco e faço a minha peça, hoje eu sei o poder que é do riso. Quando eu provoco aquela risada, eu falo, hoje eu sei o meu poder. Porque eu achava normal, eu ria o tempo todo. Rara são as pessoas que me fazem rir. Eu até contei isso um dia, não sei pra quem. Um dia desse, me ligou uma amiga que mora em Boston. Ele deixou duas mensagens. Eu ri tanto, me deu vontade de pegar uma passagem pra bosta e grudar nela. Falar, amor, cheguei, tô aqui. Faz eu rir mais um pouco. Faz eu rir mais, porque aquele riso que você acaba de rir e fala, obrigada. Isso aí, pra mim, é a coisa mais rara que tem. É, porque também você grudou na pessoa que era a melhor que já existiu na Terra pra isso. Aí fica difícil. Subiu demais. Muito difícil. A régua ficou muito lá em cima. A sua filha é engraçada, não é? Minha filha é uma figura. E agora, com a adolescência, eu tô rindo um pouco dela. Eu fiquei vendo bastante seus stories e tem um... Quando ela era pequenininha, ela já era uma figurinha. Figura, figura, figura. Ela limitava você falando. É, é, é. Ela herdou uma coisa. Gente, é muito parceirinha. Ela agora tá tipo, ai, eu odeio fazer teatro. Fazendo teatro na escola, ai, que saco. Ela tá tipo, 13 anos, adolescência. Então, entrando na adolescência, você vai passar por isso, você vai ver o que é. Então, ela tá querendo negar algumas coisas. Tudo eu acho engraçado. Eu não caio nessa de falar, ai, meu Deus, a adolescência. A menina fica no quarto trancada. Porque não abre o banheiro. Amor, olha só. Antes de eu ter filho, todo mundo falava, ai, Mônica, você não sabe o que é. Muda a vida. Porque você vai ficar o dia inteiro amamentando. Porque você não dorme. Tudo bem, amor. Ok. Entendeu? E a Júlia agora adolescente. Ai, fica duas horas no banheiro. Tudo bem, amor. Eu ficava também. Ok. Eu me lembro adolescente. Então, eu não entro nessa. Você não entra nisso de que a vida é um grande perrengue. Não, um grande perrengue porque minha filha tá adolescente. Porque essa chave faz parte da vida. E é um amor tão delicioso. Não, e a gente é muito grudada. A gente é muito parceira, eu e ela. Acabamos de fazer uma viagem maravilhosa, eu e ela. Entendeu? Juntas, grudada. Um sonho. Vocês não brigam? Briga. A gente briga. E agora, por exemplo, a briga é o seguinte. Nada dela eu posso postar. Aí tem um dia que ela chega em casa e fala. Mãe, eu quero falar com você. O que foi? Tem um negócio lá no seu Instagram. Uma maternidade, eu quero que você tire tudo. Eu não vou tirar a minha história, não, amor. Essa era uma pergunta importante que eu vou deixar. Quando a gente for pro quadro sobre amor, essa é a principal. Porque eu tô doida aqui. Eu já quero correr com o roteiro pra chegar nessa. Não vai. É, porque ela é sua. Não é a história dela. É a sua história como mãe. É a minha história como mãe. E ela falou. Não quero esse vídeo. Não quero. Eu falei assim, só um minutinho. Isso aí você tá pequenininha. Isso aí é a minha história. Calma. Vamos negociar aqui. Então, como eu sei que é fase, vamos negociar. É que nem a Júlia, uma época que eu gostava de Barbie. Ai, meu Deus. Eu tava apaixonado por Barbie. Amor, é só você não ficar dando Barbie toda hora. Daqui a pouco passa a fase de Barbie. Ninguém vai casar com Barbie. Porque tinha aquela paranoia. Ai, meu Deus. Minha filha só pensa em Barbie. Só pensa em Barbie. E você fala que você curte muito o tempo que você tem com ela. Porque você quer conhecer muito ela. E que tem mãe que fica o dia inteiro grudada no filho e não conhece o filho. Você falou isso no Quem Pode, Pode. Que eu adorei essa frase. Aí, duas perguntas. Primeiro, se você é uma mãe que quer conversar o tempo inteiro. E às vezes ela fala, mãe, para. Porque eu tenho a impressão que você é que nem eu. Que quer conversar sobre tudo. E vai piorando. Vai ficando monossilábica. Só que aí, o que você faz? Eu quero conversar o tempo todo. Júlia, como é que foi a escola? A aula foi com quem? E o que rolou? Por exemplo, agora começou uma fase social. Indo pra festa. Eu quero saber tudo o que rolou na festa. Quem ficou com quem? Quem pegou... É claro que não tem que me contar tudo. Ela tem que ter uma privacidade dela que eu acho saudável ela ter. Mas eu quero saber de tudo. Mas como ela fala, ai, para, mãe, não quero, não quero. A gente cria um momentinho que a gente sabe que é naquele momentinho, vem. Sim. E eu com ela, quando a gente dorme juntas. Que é sempre. Porque como eu namoro e viajo muito. Então, quando eu tô em casa, o Júlia dorme comigo. Normal. Tem terapeutas que falam que não é bom, parará. Amor. Ai, eu não tô nem aí. Eu tô nem aí. A minha filha, ela dorme. Aquele cheirinho do meu lado, aquela perninha, não tô nem aí. A base é amor. Depois eu pago terapia pra ela. Entendeu? Eu também acho. Eu amo dormir com a minha filha. Eu amo dormir com a minha filha. E você tem amor, amor. Você tem amor, tá tudo certo. Entendeu? Você mora em São Paulo com ela. Mora em São Paulo com ela. Aí o pai vem. O pai vem. E a avó é muito presente. Minha mãe é muito presente. E tá morando comigo agora. E é uma maravilha. Essa presente dessa avó em casa. É tudo de bom. Porque dá um sentado de pé no chão. Ela é muito forte. Forte. Muito forte. É uma coisa impressionante. E muito politizada. E muito engajada. E muito… A mulher é muito da ação. Então, lá em casa, diariamente, tem alguma ação acontecendo. Ou é uma caixa saindo pro Padre de Lancelot. É um dinheiro indo pra uma cozinha comunitária. Tem sempre alguma coisa acontecendo. A minha mãe, ela tem um olhar para o coletivo. É um olhar que todos deveriam ter. Mas é uma mulher diferenciada. Tem um vídeo lindo que você postou de um garoto falando que ele lembra… Lembra dela que ela… Na época, eu não sei se ela era secretária de educação ou vereadora. Minha mãe tem três mandatos em Macaé. Que é uma cidade complexa. É uma cidade que ficou muito rica. Porque é a capital do petróleo. Então… Ela é mais de direita? A minha mãe? Não. Macaé. A sua mãe, eu sei que é bastante de esquerda. Macaé é como todo o estado do Rio. O estado do Rio é miliciano. Sim. É inteiro mais de direita. É uma questão. Um estado inteiro. Né? O estado de Bolsonaro. Sim. Então, a minha mãe… Aí, encontrou esse cara e falou… Nunca vou me esquecer da senhora entrando lá em casa com roupa escolar. Comida, né? Comida, merenda. Então, mudou o rumo daquele menino. E ela chorando no vídeo. Aquele vídeo é lindo. Nossa, é lindo porque foi inesperado aquilo ali. Ele parou. Ela parou. Ela estava no aniversário dela, comemorando. Num lugar lá. Sempre em algum lugar. Com pessoas, com a comunidade. Com a galera dela. Antes dela vir morar com você, ela estava em Macaé ainda. É. Ela fica Rio, Macaé. Né? Ela teve três mandatos lá. E ela tem sempre um trabalho lá. Continua fazendo um trabalho lá. Sempre. Muito ativa. Sempre com trabalho social. Ela tem um na mama. Que é uma ONG. Que surgiu no primeiro câncer de mama dela. Minha mãe teve cinco cânceres. Teve câncer de mama. Teve dois cânceres de mama. Dois cânceres de pulmão. E um no olho mais que... Um olho tranquilo. A braveira foram os dois de mama. O segundo de mama foi muito brabo. Pior que eu te pulmão. O segundo de mama foi bem... Bem... O tipo de câncer era bem agressivo. E esse também. Esse último também. Foi bem agressivo. Ela está saindo da quimioterapia. Ela fez vídeos falando. Terminei mais uma quimioterapia. Ela faz vários vídeos. Ela sempre foi uma grande oradora. Minha mãe arrastava multidões em Macaé. Era uma grande oradora. Que coisa linda assim. Lindo, lindo. Com essa mãe. Ela é... E a sua irmã também é incrível. Mulheres... E você tem um irmão também, né? Tem um irmão. Que hoje tem Macaé. Que é dona de escola. É professor. Que legal. Que é dona de escola. E professor. E sempre foi apaixonada por sala de aula. Minha mãe também é professora. Então eu venho de uma família de professores. A minha bisavó era professora. A primeira escola pública em Macaé. Teve o nome da minha bisavó. Que foi a primeira mulher professora na cidade. E como que com essa história toda ainda tinha gente. Que quando você apoiou o Lula. Foi pro Twitter falando. Que decepção. É tão óbvio. É porque... Tati. Eu não sou uma mulher fácil de ser definida. É difícil me colocar numa caixinha. É militante perua, né? Entendeu? É difícil porque eu circulo por todos os mundos. Sim, sim, sim. Se amanhã eu virar candidata a prefeita da minha cidade. Não, 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 não se... Não se assuste. Não se surpreenda. Porque é possível. Então eu circulo por muitos mundos. Né? Eu venho da militância. Eu sou filha de uma sindicalista. Eu sou uma atriz que fez sucesso e ganhei dinheiro. Eu já namorei... É da comédia, mas também é super refinada. Eu sou da comédia. Exatamente. E namorei homens de todas as classes sociais. Entendeu? Só que... Qual é o segredo disso? É você nunca se perder de você. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sei exatamente de onde eu vim. Eu sei exatamente de que classe social eu pertenço. Eu posso estar hoje oscilando em algumas outras... Circulando em algumas classes sociais, mas eu sou da classe média, filha de uma professora da cidade de Macaé, do interior de São Paulo. Do interior do Rio de Janeiro. Então, a partir do momento... Eu sempre falo pra minha filha. A gente tem que saber quem a gente é nesse mundo. A partir do momento que você sabe quem você é, você circula em qualquer lugar. Você não se perde de você. Eu sei muito quem eu sou. Eu sei muito o que eu quero da minha vida. Não teve nenhum momento que você sentiu o poder chegando e ficou com medo de se perder? Muitos. Eu tenho medo... Quando eu falo que eu sei muito quem eu sou, é claro que eu acabei de fazer 55 anos. Então, eu faço terapia há 30 anos. Eu tô sempre me buscando pro não me perder de mim. Porque a gente muda. Nossos desejos mudam. Eu sou hoje... A mulher que eu sou hoje não era mesmo qual era... Quatro anos atrás, quando eu conheci o Fernando. Quando a gente começou a namorar, né? Nem antes de você fazer o seu primeiro sucesso no teatro. Imagina. Muito menos. Claro, claro. Com certeza. O que é sucesso hoje? Pra mim, não é o que é que o sucesso há 18 anos atrás, quando eu estreio os almoçam de março pra lá que eu vou, no dia 14 de abril de 2005, no Teatro Cândido Mendes. O que era sucesso pra mim? O que é sucesso pra mim hoje? É uma outra coisa. Né? Então, a gente tem que... Eu acho que a gente tem que estar sempre alerta pra gente não se perder. Tô sempre alerta pra não me perder. E essa essência que você quer sempre ficar agarrada nela e não perder é o quê? De uma pessoa, o quê? Pra eu nunca me esquecer do meu talento. Pra eu nunca abandonar e esquecer o meu talento, que é a minha estrada principal. São os meus projetos. Que é contar suas histórias. Que é contar minhas histórias. São os meus projetos. É como entrar num programa e realmente virar e falar esse programa não é pra mim. É conseguir dizer não. E isso é não me perder de mim. Por mais sedutor que seja, porque às vezes tem dinheiro... Por mais sedutor, dinheiro e uma emissora, né? Muito grande, muito poderosa, parará. É ali a falar, não, isso aqui não é pra mim. Isso é não me perder de mim. É quando você tá... Sei lá, o namorado te chama pra fazer uma viagem maravilhosa. Mas você tem um trabalho pra fazer que é importante. Eu vou priorizar o que é importante pra mim e pra minha caminhada. Pô, veio uma baita grana de uma marca que apoiou o Bolsonaro. Não, não, não. Exatamente. Tô dando um exemplo menor. Isso aí pra mim... Porque eu tento ser coerente. Né? A minha mãe é uma das mulheres mais coerentes que eu conheci na minha vida. O que é ser coerente? É você agir conforme você pensa. É dificílimo. Pra uma mulher que passei em todos os mundos como eu, eu tento ser coerente com a minha essência. Nossa. Com quem eu sou. Ao mesmo tempo que você tem uma criatividade pra fazer mil coisas, você tem que ficar sempre ali. Mas eu vou fazer sendo eu... Porque assim, eu penso na sua irmã. Que era médica, virou diretora de teatro e de cinema. Sim. Mas também tem essa paixão por medicina. Acompanhou o Paulo Gustavo o tempo todo. Sim, sim, sim. Ela pode ser muita... Tem essa doação, né? Ela pode ser muitas coisas. Mas ela é ela em tudo. Ela é ela em tudo. Vocês têm isso parecido. Sim, sim. Você não deixa de ser quem você é. Pra onde você vai, você leva quem você é. Então, eu posso estar numa mesa da elite paulistana, eu vou ser quem eu sou. Eu posso estar numa mesa da classe média, eu posso estar na periferia, eu vou levar quem eu sou. Mas você falou... A gente tava falando do Paulo Gustavo. Na época, você contou que formou um grupo de WhatsApp. Sim. Vocês trocavam todos os dias mensagem. Isso deu muita força pra vocês. Esse grupo ainda existe? Esse grupo, hoje, ele se manifesta nos aniversários, só. Aniversário de cada um de vocês? É, da gente lá. Parabéns, fulano, parará. Não é mais um grupo que fala... Eu acho que foi tão intenso aquilo ali, que eu acho que todo mundo precisou dar um tempo. Porque aquele grupo, ele traz muita memória daquele momento. Mas foi muito fundamental na época. A Susana comandava. Quando a Susana começava a digitar, o grupo inteiro falava assim, Susana digitando, Susana digitando, Susana digitando. Porque a Susana tava no hospital. Foi ela que deu a notícia no grupo? É, ela que deu a notícia no grupo. Puta que pane. Mas, enfim. E aí, vocês se encontram? Vocês conseguem viajar juntos? O grupo? Uhum. A gente, depois do... A gente fez algumas viagens. A gente foi pra Fazenda do meu namorado, o Thales, a Ju... Eu lembro, isso logo depois. Logo depois. Depois, não. Você sabe que eu tô morando em São Paulo, fico mais afastada. A Susana tá no Rio, tá mais ligada nas pessoas. Uhum. Na Regina. A mãe, a irmã do... Na Ju, na Deia. Na Deia. O pessoal... A sua irmã fala mais. A Susana se encontra muito mais. Com Thales também. Eu tô mais afastada, tô em São Paulo. Todo mundo é do Rio. Uhum. Eu fui... Eu era a pessoa mais improvável morar em São Paulo. Porque eu ia na praia todo dia. Você ia? Você era? Todos os dias. Não é que eu ia na praia, ficava torrando no sol. Eu dava um mergulho. O mar me faz bem. O horizonte é que ele me faz bem. O cheiro do mar. E você mudou pra São Paulo por causa do Fernando? Não. Você veio? Eu vim pra morar em São Paulo um ano só. Tanto que eu deixei meu apartamento lá, vim pra cá, aluguei meu apartamento. Eu falei, Júlia, vamos com a mamãe nessa aventura de um ano em São Paulo. Tanto que eu botei ela numa escola perto de casa. E porque eu ia ficar em cartaz durante um ano. Fazer o saio de estar ao vivo nas quartas-feiras e mais os trabalhos que tem em São Paulo. Então eu tava pegando ponte aérea a semana inteira minha vida virou um inferno. Eu falei, ah, quer saber? Você é muito cansativo. Muito cansativo. Eu vou morar em São Paulo um ano. Vim pra São Paulo. Júlia, minha filha, apaixonou por São Paulo. Oito meses depois de morando em São Paulo, comecei a namorar o Fernando. Aí eu falei, vou ficar. E logo depois vem a pandemia. Como você conheceu o Fernando? Ah, não. Essa é a pergunta depois. Eu preciso me segurar. Tem uma que é só de amor, que a gente já chega lá. E você ainda tem a coisa de odiar ficar parada? Porque eu lembro que você falou isso quando você foi no Calcinha Larga. Odeio ficar parada. Mas eu tenho uma esperança de que eu melhore em algum momento. Eu também, eu também. Porque a gente tem que curtir as coisas que a gente ganhou, comprou, fez. Tati, se você perguntar o que é sucesso hoje pra mim é ter tempo pra usufruir de coisas. Mas a paixão, quem sempre permeou a vida dela, a estrada principal foi a política. Isso, principal. Isso a gente não tem, né? Principal. Eu amo trabalhar. Eu também. Eu amo trabalhar. Mas você sabe que o tempo tá passando e depois que a gente vai conquistando muitos lugares na vida, tem alguma coisa que falta e aí é você abraçar uma causa. Uma causa maior do que um texto. Maior, maior, maior. Maior, Tati. Interessante. Você sente que você tá assim? Eu tô nessa produção. Eu tô nessa busca. Eu tô nesse lugar. Você acha que você vai pra esse lugar de política? Eu não sei. Você falou muito bem lá naquele evento do Lula que eu estava? Até filmei você. É. E até as pessoas falaram nossa, eu falo assim, gente, eu vim desse lugar, né? Eu fui criada com uma bandeira do meu lado que é o momento de levantar e ir pra rua balançar essa bandeira. Se alguém me perguntar qual o cheiro de infância seu, é o cheiro de silco e de camiseta de campanha. É charuto, amor. É, amor. É cheiro de bandeira. É charuto de Cuba. Tô brincando. Mas é cheiro de bandeira. Eu tenho essa… Eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? Eu vi essa mãe lutando por causa uma vida inteira. E uma mãe que acredita no município. Que é engraçado isso. A gente sempre conversa sobre isso. Que é uma coisa muito interessante, né? Quando eu falei que você foi candidata a prefeita porque eu fui convidada mesmo pra ser. Foi? Foi, foi. É que você discursou tão bem ali. Mas eu agora tô com vontade de fazer alguma coisa maior. Interessante. Que legal. Sabe? porque… E tem uma hora que a gente tem… E dentro da política? Você acha? Não, não sei se é com cargo eletivo. Acho que não. Eu acho que é fazer política de outra forma. Sem se candidatar. Sem uma política partidária. Apesar de ser nitidamente apoiar um candidato ou um partido. Mas é fazer política de uma forma concreta. Na ação. É ter uma fundação. É ter um instituto. É ter um lugar que eu vá diretamente ajudar a mulher. Minha causa é mulher. Minha causa é mulher. Então, de que forma eu vou abraçar essa causa? Eu não sei ainda. Eu tô estudando de que forma eu vou fazer. Mas com certeza eu vou fazer, Tati. Com certeza. E você falou da menopausa. E que… Quando você sentiu que ia começar, te deu uma… Deu um desespero? Como que foi? Como que você lidou com a menopausa? Tem mulher que fala… Você se sente livre? Tem mulher que fala que se sente tendo que lidar com algum envelhecimento? A gente lida com tudo, né? Primeiro, os sintomas corporais, eles machucam. Eles são… Porque você cansa, muito calor… Calorões. Vêm calorões. Vêm ondas de calor que te dá muito incômodo. As noites não são mais… Não são mais noites agradáveis porque você tem… Primeiro, você não consegue mais dormir oito horas por noite, né? Você acorda, faze xixi. Isso já é normal. Isso antes da menopausa já tava assim. Eu já tô assim. E tem os calores que vêm à noite, então você acorda, você tira o dredom, você coloca o dredom, você tira o dredom… Porque depois dá frio, aí fica toda suada. Fica frio e sua. Exatamente, exatamente. Tem isso. E tem mulheres que não têm sintomas, tem mulheres que passam pela menopausa sem sentir esses sintomas de calor e sem sentir irritação e angústia. A minha vida virou empurrar carroça. Ou eu tava angustiada, ou eu tava triste. Ou eu tava irritada. Por causa da… Da menopausa. É uma oscilação de humor muito grande. Então assim, eu não tenho indicação de fazer reposição hormonal. Porque eu tenho um histórico familiar, materno, seríssimo. Dois cânceres de mama, o primeiro da minha mãe com 42 anos de idade. Só que eu não suportei. Eu fui atrás de tanto mal estar. Eu falei assim, eu vou matar um. Eu preciso de ajuda. Entendeu? Então assim, eu tô com uma ajuda, eu tô passando um creme, eu tô com uma ajuda. O creme de… Aquele creme que tem hormônio? Tem estradiol, tem testosterona, tem alguma misturinha ali que não sara tudo, é uma coisa tranquila pra mim, né? Pro meu histórico. Mas que me ajuda um pouco pra gente poder passar minimamente por essa fase. Que não é possível que nós mulheres, a gente tenha que sofrer tanto pra passar pela menopausa. Eu fico imaginando se fosse um homem passando por isso. Tava resolvido. Já tava resolvido. Entendeu? Então… Mas é tudo, né? A dor de cólica… Tudo. Mamografia. Mamografia. Mamografia, se fosse homem que alguém esmagava o pau ali naquele negócio, já estaria resolvido. Já estaria resolvido. Então, assim, é muito… É difícil. É difícil. E colposcopia, papai Nicolau? Agora tá vindo milhares de coisas aqui. Exame de toque quando você tá pra parir. Não. Aquilo é surreal. É surreal. Então, nós mulheres passamos por isso tudo. Então, tem que ter uma ajuda a mais na menopausa. Entendeu? Então, a menopausa, além de vir com todos esses sintomas, ela vem com todos os preconceitos de uma sociedade extremamente machista. Que ela não pode mais ter filho, então já não serve mais pra nada. Nesse mundo capitalista enlouquecido, a partir do momento que você não produz mais mão de obra pro mercado, amor, você não vale mais nada. É simples assim. Entendeu? Então, a gente tem que lutar contra isso e nós somos mulheres que estamos entrando… Eu acho que a gente tá representando uma nova mulher de 50 anos. Você é muito mais nova, mas, entendeu? De… Eu sou muito mais. Daqui 5 anos, estamos juntos aí no 50. Então, entendeu? Então, assim, uma mulher 30 anos atrás, 45 anos, 50 anos de idade, era outra mulher, né? Então, graças a… Essas mulheres que vieram antes da gente com foice, abrindo caminho pra gente, a gente tá aqui. Obrigada a todas as que vieram atrás da gente. Todas as mulheres. Mas, a gente tem que tá falando disso o tempo inteiro, porque o preconceito é enorme. Nós somos mulheres que temos visibilidade, porque a gente tem um espaço, a gente tem um lugar de fala, mas tem milhões, milhões de mulheres que não têm essa oportunidade, então passa o preconceito e trabalho e… Porque a gente vive num país que enaltece a juventude, depois que a gente fica mais velha, a gente entende que o padrão de beleza não é mais ser alta, magro, gorda, o padrão de beleza é a juventude, que é cruel. Sim. Então, fica nessa corrida, né, pra ser jovem, ser jovem. É isso, a gente vai envelhecer. Todo mundo não quer envelhecer, a gente vai envelhecer. Outra opção é muito pior. É muito pior, a outra opção é morrer. Então, quando a Vivi fala, a gente envelhece, jura, não te avisaram, menino, você envelhecer? E nesse clima de… de fé na vida, vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto, que é o momento em que o convidado se elogiou e a gente vai dar real aqui. Descobri que mentiu alguma coisa. Deixa eu pensar, o que você se elogiou aqui? Vamos ver as perguntas anteriores. Você tem uma irmã maravilhosa, uma mãe maravilhosa, um irmão maravilhoso, um namorado maravilhoso, uma filha… Não, alguém tem que ter um defeito aí. Vamos falar mal de algum parente. Todo mundo tem defeito, amor. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é neurótico. Já brigou com a Suzana? Já, muito. E ficou sem falar? Sem falar, de aos berros. Jura? Desde pequenininha, com o meu irmão também. Mas já brigou num trabalho? No trabalho. Quando começa um trabalho, eu falo, gente, olha só, somos irmãs, a gente vai já já discutir. Ninguém se mete, porque um minuto depois a gente tá bem. Fica bem rápido. A gente fica bem rápido. Então, assim, não se metam. Eu sempre, antes dos Amigos São de Marte, quatro temporadas, antes do primeiro dia de gravação, eu já falava isso. Primeiro dia de gravação. Porque é muita intimidade, né? Então, a gente vai brigar. E a intimidade leva a isso, que é péssimo. E você sempre trabalha com amigos, né? Que é bom e ao mesmo tempo… E ao mesmo tempo é ruim, porque a intimidade te leva você às vezes a ser mais grosseira do que você deveria ser. O outro te mandar de forma mais, né? Mais ríspida do que deveria ser. Porque quando você não tem intimidade, você faz, ui, Tati, você pode chegar pra lá um pouquinho? Porra, chega pra lá, cacete! Tô aqui, porra. Tô aqui, acabei de te mandar, não sei o quê. Então, a intimidade, que é uma coisa horrorosa. A gente tem que tratar melhor. A gente tem que estar sempre em semente, entendeu? Somos todos neuróticos. Quando minha mãe vira e fala pra mim, minha mãe faz assim pra mim, coitada de você, minha filha. Por quê? Eu tenho muita pena desse seu ritmo. Você é muito acelerada. Eu viro e falo, olha quem tá falando, amor. É, mais acelerada. A pessoa que já foi mais aralhada do mundo, hoje em dia, que todo dia medita, uma hora por dia, que ela realmente, hoje em dia, ela medita, todos os dias ela para pra meditar. Entendeu? Todo dia medita. Tá buscando milhões de coisas. Minha mãe é uma buscadora, não para de buscar nunca. Eu também. Nós somos buscadoras na vida. Sim, sim. Entendeu? Então, ela, o tempo todo, tá apontando o dedo. Tem muita pena de você. Mônica, minha filha. Eu não sei que ser humano você está formando nessa casa, falando da minha filha. Aí eu falo assim, mãe, o que que aconteceu? Você já viu o armário da sua filha? Você acha que alguém pode ter saúde mental com a quantidade de roupa que a sua filha tem? Aí eu falo, ai meu Deus do céu. Tô estragando minha filha. Tô estragando minha filha. Ai meu Deus do céu, tô estragando minha filha. Então assim, a gente tem um problema sério que é crítica. A gente se critica muito. E como que é quando ela tá morando com você agora? Tá morando comigo. Eu e minha mãe, a gente se critica muito também. Eu sou apaixonada por ela, mas eu não sei se eu aguentaria. Claro, se eu precisar cuidar dela, eu vou cuidar, mas é intenso. Mas assim, eu tento pegar o lado bom. Quando ela faz uma crítica dessa, eu falo, cara, para de me criticar. Olha, pra mim, só vê coisa ruim. Tudo me critica, mas eu até falo, caramba, cara, deixa eu ver o armário da minha filha. Porque tem sempre uma liçãozinha aí que vem dela. A minha preocupação com a minha filha é ela não enxergar o mundo que a gente vive. Porque eu venho de um lugar muito pé no chão, classe média, rua, campanha eleitoral, entendeu? é lidar com a diversidade real, de fato, é inclusão. A minha filha vive numa bolha. Minha filha já nasceu com uma mãe famosa, com uma mãe grande dinheiro, com uma mãe viajando do país inteiro, que é uma experiência maravilhosa que ela conhece de Manaus a Porto Alegre, conhece todos os teatros do Brasil, a Júlia conhece. Ela já entrou comigo agradecendo. A minha preocupação, então, minha mãe fumará comigo, eu moro no apartamento antigo. Então, só tem uma suíte que é a minha, então são dois quartos e um banheiro. Minha mãe falou, minha filha, você tem ideia da benção que vai ser pra sua filha dividir banheiro comigo? Eu falei, é verdade. É verdade. É verdade. Eu falei, Júlia, tira isso aqui da gaveta, isso aqui é da sua avó. Não, isso aqui é agora da sua avó. Eu tenho problema com meia, eu nunca tive meia, meus irmãos roubavam minha meia, eu dividia quarto, armário com minha irmã, eu nunca abri uma gaveta na minha infância adolescente, tinha uma meia, amor, tinha um pé só. Eu tenho marinha de meia, pra onde eu vou eu compro meia, amor, Mercado Livre, Amazon, chega pacote de meia no hotel, eu tenho problema com meia, porque eu tô achando que vai abrir a gaveta, eu gosto de ver, eu só uso o cantinho de meia, mas eu gosto de ver a gaveta inteira cheia de meia. Vamos pro quadro nove perguntas e meia, amor, que eu tava ansiosa, porque é agora, é agora que eu vou perguntar tudo o que eu quero. Bom, a primeira pergunta, vamos falar sobre a sua peça, Minha Vida em Marte, que vai voltar pra São Paulo, e agora é sobre você casada há oito anos em crise no casamento. Eu vi a primeira peça, eu fui três vezes na primeira peça, essa eu ainda não vi, assim que eu voltar pra São Paulo, eu tô doida pra ver. E aí, bom, eu quero que você fale da peça, mas eu já quero engatar aqui a pergunta que eu tô ansiosa pra fazer, que é a seguinte, a gente se expõe, a gente fala dos relacionamentos, certo? Essa é a minha vida também, sempre falei. E aconteceu comigo, de um relacionamento meu que acabou uma época, uma vez na vida, e a pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, enquanto a gente tava junto, você falava da nossa relação, e eu ficava ali, de boa, porque era um preço a se pagar pra estar com você. Agora que a gente está se separando, terminando, eu queria te dizer que não pode mais falar nenhuma linha sobre o que a gente viveu. E aí, eu falei, gente, mas o que a gente viveu é meu. Óbvio. Você já teve, passou por alguma situação assim? Não. Porque você fala do seu casamento nessa peça. Falo do meu casamento. E pro seu ex-marido ser tranquilo? Sim. Ele nunca reclamou? Nunca. Nem tem como reclamar. Até porque, primeiro que a história é minha narrativa. Sim. A narrativa dele provavelmente é outra. Aquilo ali é minha narrativa, é meu olhar, é minha visão em cima de um casamento, de uma crise de um casamento, do medo de separar, do medo de estar solteiro aos 45 anos. Aquilo ali é minha narrativa. E fora que a pessoa que vai se relacionar com a gente já imagina que uma hora vai parar em algum lugar, né? Total. O Fernando foi ver minha peça sozinho. Falei que ele me conquistou. Eu olhei ele no buraquinho e falo, caramba, ele veio. Eu entrei em cena e ele tava lá no meu coração assim, ó. Pô, o Fernando viu a peça ali. Ele sabe que uma hora ele vai parar em algum lugar também. Entendeu? E ficou. E ficou. Entendeu? Ficou. Então é meio que isso. Sim. Não tem como. A gente expõe o que a gente vive. A gente fala do que a gente vive. Né? Mas você nunca teve um problema com isso? Nunca? Nunca. Não. Nossa, eu já tive tantos. Sempre tem um namorado que inflama. Mas eu acho que você escreve mais. Pode ser. Porque você escreve no jornal. Você escreve mais. Você fez um vídeo falando que você postou esses dias. Morri de rir. Que você não aguenta começo de relação. que tinha que ter um personal pra ajudar em começo de relação. Porque, ah, deu like aqui. Eu não sei. Com o Fernando, você passou por isso ou você já tava descolada? Porque eu fico pensando, eu sou péssima em começo? Porque se eu tô afim, eu já falo logo. Eu não sei fazer muito joguinho. Péssima em começo também. Mas eu também acho que isso é bom porque afasta. O que é pra dar errado, dá logo. Dá logo, é. Não tem um pouco isso? Tem, mas assim, tem que ter um... O início é uma campanhasinha, né? Sim. Você não ganhou eleição ainda, né? Sim, sim. Não pode também. Você não pode também. Não pode se boicotar também. É, tipo assim, tem coisas que não precisa no início porque também, coitado do outro também, né? Tipo o que que não precisa? Cobrança. Sim, cobrança não. Você ainda não engatou aquilo ainda tá... ainda tá rolando e você já cobra alguma coisa muito... É, serpentelho. Até porque a gente não gosta que faça com a gente. É, tipo se a pessoa virar e falar vem cá, você ficou de fazer. Eu falo assim, gente, peraí, só um minuto, gente. Sabe assim, cobrança no início, eu acho... Depois você cobra porque você já tem uma expectativa. Depois você cobra porque aquela relação já tem alguns acordos. Então, quando a gente sai dos acordos, a gente cobra. Mas o início... Nossa, isso é muito bom de pensar. Cobrança é depois que já tem acordo. Isso é maravilhoso. E o acordo vai se dando, né? Com a relação, né? Mas eu também acho que tem um outro tipo de cobrança, que é a louca da cobrança e não se conforma, quer ficar no tema. É. Não, eu acho que isso é frase muito boa. Cobrança é depois que já tem acordo. Mas alguns acordos se dão a partir de uma cobrancinha. Que não é a cobrança do você devia, mas é a cobrança do eu gosto assim. Sim, porque se você tem essa expectativa... Que aí não é cobrança, é falar como a gente quer. Se você tem essa expectativa e o outro ainda não entendeu e não enxergou nada daquilo, dá uma pista pra ele. Sim. Porque não custa nada a gente dar a pista e dar uma cobradinha e falar, ó, isso aqui realmente, assim, não me faz bem, não gosto, então eu prefiro assim. Dá pra dar uma pista. Sim. Né? Porque a gente tem essa ilusão que o outro vai descobrir tudo que a gente tá pensando, né? Vai... A gente tem essa ilusão. Que tá no nosso olhar, toda a verdade. É, que fechou o carinho assim, o outro vai sacar tudo. Não saca nada. Não saca nada. Não saca nada. Não saca essa dificuldade. Então, assim, esse início é um problema. Como foi o Fernando? Como vocês se conheceram? O Fernando foi uma relação, é uma situação muito atífica porque eu e o Fernando a gente se conheceu há 22 anos atrás. Olha. Há 22 anos a gente ficou. Aqui em São Paulo. Eu era estudante de teatro. Muito antes de você casar com... Muito antes, amor. Muito antes. Muito antes eu fazia tartaruga anjálica, amor. Muito antes de eu fazer bicho nos teatros. Eu tava estudando teatro. Não, eu tinha acabado de me informar, eu acho. E eu tava batalhando. Eu vim pra São Paulo fazer algum teste. Eu vim pra cá fazer um teste e voltava. Aquela batalha, batalha. E eu fui parar numa festa dele, não sei como. Eu fui parar numa festa dele. A gente se conheceu. Parará, parará. E rolou ali uma atração a noite inteira, mas uma atração com muita rejeição. Então, a gente ficou. No dia seguinte foi embora. Eu falei, nossa senhora, nada a ver comigo, gente. É. Um playboy rico de São Paulo, na minha cabeça era isso. Achou gato, ficou com tesão, mas renegou. Gato total. Fiquei com tesão. Mas, você vê como a gente já tem preconceitos, né? Conceito preconcebido. Um rico paulistano não pode servir pra mim, que sou uma estudante de teatro do Rio de Janeiro. Então, já tem todos os preconceitos. E ele ficou assim? Ele ficou meio ligando? Não, a gente ficou junto essa noite. No dia seguinte, meio que ele ligou pra amiga minha, parará, mas eu fui embora, nunca mais apareci. Ele também logo depois casou e a gente nunca mais na vida se viu. Só que eu sempre vinha pra São Paulo e lembrava assim, e o Fernando, hein? Perguntava pra amiga minha. Só de curiosidade, assim. Eu falo isso pra ele. Fala mentira. Eu falo, foi a verdade. Ficou, ficou ali. Ficou ali, lá, 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 na última das camadas, entendeu? Passou. Ele, quando se separou do último casamento, ele mandou uma mensagem. Ele tava se acompanhando. Ele tava me acompanhando. Eu tava solteira também, eu tinha me separado, ele mandou a mensagem. E eu falei, imagina, nada a ver. Aí fui numa festa, é uma festa beneficente, aqui em São Paulo, não faz. Encontrei com ele, não faz. Ele veio falar comigo, eu falei, cara, não rola. Na festa você falou? Na festa eu falei, não rola. Você falou, não rola, falou pra ele. Não rola. Realmente, assim, você não tem nada a ver comigo. O único homem que eu fui mais dura e que eu fui assim, é o cara mais certo. porque, você vai entender porque que é certo. O que que é certo? Não existe certo e errado. É o cara que mais tá funcionando agora porque os homens também tem medo da gente. O Fernando tem uma autoestima muito alta. O Fernando tá num lugar de vida que nada que eu faça ameaça ele. Então ele me deixa aí, eu arrastei corrente a vida inteira, pisando em ovos. Então você tem um trabalho, você faz assim, meu amor, não, porque me chamaram pra fazer um não seguir. Você está preocupada com o que você pode provocar de insegurança no outro. Aquela semana que você brilhou, o cara fica meio... Eu passei a vida inteira. Você brilha essa semana e você tem que se apagar na próxima semana pra equilibrar dentro de casa. O Fernando é zero. Eu faço capa de revista, eu fiz foto nua, entendeu? Nua, enfim, sem mostrar. Mas é... Ele dá força, vai, faz. Amor, tô precisando passar um mês fazendo, vai, faz. E não tem dinheiro que você ganha que vai ofender esse homem também, né? Porque ele tem muito dinheiro. Exatamente, exatamente. Tem muito mais do que eu possa num dia sonhar. Imagina, esquece. Isso esquece. Então, isso me deu um equilíbrio na relação com ele. Nitidamente. Então, a ser bem-sucedida... Mas como ele te conquistou? Porque aí, nesse evento, você falou, não quero, não tem chance. Aí, nesse evento, eu falei, não, não rola. Não rola. Aí, eu comecei a namorar um cara, ele começou a namorar uma mulher. Aí, passou, ele foi e me ligou pra ser pra jantar. Aí, eu falei, quer saber, eu vou ser pra jantar. Aí, ele insistiu. Amor, o Fernando é persistente. Fernando, ele é focado, eu nunca vi. Ele me botou muita disciplina na vida. Ele é um cara muito disciplinado. Eu aprendi com ele que a disciplina liberta a gente. Ele é disciplinado e focado. Aí, eu falei, vou sair. Aí, no dia, eu tava morando já em São Paulo. Aí, no dia de sair, eram quatro dias antes de eu estrear Minha Vida em Marte em São Paulo pra primeira vez. Aí, eu conversando com minha mãe, minha mãe falou, minha filha, qual o perfil desse rapaz? Aí, quando eu fui falar o perfil, minha mãe... Aí, minha mãe falou, você tá louca? Se dê a chance. Se tá há quatro dias da sua estreia. Se dê a chance de conhecer, enfim, outros tipos de pessoas. Porque eu não conhecia. Minha mãe adora o Fernando. Mas não sabia. Mas já tem um preconceito, né? Aí... Mas ele é de direita? Não, não é. Fernando, só que... Sim, porque o Fernando é de uma elite, né? Então, ele tem, né? O Fernando é um cara progressista pro meio dele. Ele é um cara muito moderno, louco e disciplinado ao mesmo tempo. É porque o Fernando, dentro desse meio dele, ele é muito diferenciado. Ele é um cara muito diferenciado. Ele é um ponto fora da curva. Sabe tipo o Paulo Gustavo daqui a 100 anos vem outro igual? Daqui a 100 anos vem outro Fernando. De energia, de paixão pela vida. Ele é musculoso, gente. Ele acorda e fala, vambora, amor! Ele te empurra. Ele fala, amor, vai correr, vai correr, amor! Ele tem um pacto com a vida e isso me encanta. E isso é apaixonante nele. Tem uma foto que você postou, vocês dois de shortinho. Eu falei, mas o que são as pernas desse homem? Pelo amor de Deus. Ele corre, ele faz musculação, ele se cuida, ele gosta de se cuidar, ele é vaidoso. E ele fala da vaidade sem preconceito. Ele gosta de se cuidar, ele corta a cabelo, ele fala, amor, não sei o que da pele, ele cuida da pele. E eu acho que o homem tem que cuidar mesmo da pele, tem que cuidar do corpo, tem que se cuidar, não é só a mulher, o machinho. Ele tá com 70? 70, o machinho branco, o alvo que não se cuida, não sei o que, não, ele se cuida, ele faz alimentação, ele cozinha muito. Ele é um grande cozinheiro e que é uma coisa que eu sou apaixonada, a gente taurina, a gente gosta de comer. Sim. Então ele é um grande cozinheiro, então isso também é apaixonante. Mas voltando pra esse dia, aí minha mãe, parará, parará, eu falei, mãe, você tem razão. Oito horas da noite eu passei a mensagem, não vou. Ai, Mônica. Ali, amor, porque ele falou, você gosta de comer o quê? Aí eu respondi, olha, não vai rolar, eu tô quatro dias da minha estreia, eu realmente preciso guardar energia pra minha estreia e nós que somos românticas, quer dizer, eu tô tentando não ser mais, tá? Eu não quero mais ser refém desse amor romântico que infernizou a nossa vida a vida inteira. Vamos conseguir. Eu tô hoje. Mas a gente tem que tentar, entendeu? Eu ainda tenho algumas expectativas que eu guardo desse amor romântico que faz com que a gente fique lá no primário. Entendeu? Sim. Que a gente faça, que a gente não passe de ano. mas eu tento ao mesmo tempo se irracionar e falar, para, por que que eu não aprendi isso ainda? Né? Eu tento, a gente trabalha, trabalha pra tentar aprender. Mas voltando, o que eu tava falando mesmo? Aí você falou, eu não vou. Aí eu falei, não vou. Ele falou ok. Só respondeu ok? Ok. Tipo, aí, foi só ok. Aí eu falei, tudo bem, não é pra mim, esse cara não tem nada a ver comigo, blá, 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 não tem nada a ver comigo. Aí, passaram-se seis meses, foram dois anos de perrengue. Aí passaram-se seis meses, ele foi e passou a mensagem. Vamos sair pra jantar? Nossa, ele queria muito. E eu, e eu, olha só, e eu tava no Rio gravando os ambientes de março, pra lá que eu vou. E eu falei, cara, você não vai acreditar, eu estou no Rio gravando, e eu só tenho um dia de folga. A gente filmava seis dias, gravava seis, folgava um. A folga era no domingo. Aí ele falou, tudo bem, eu tô indo pro Rio esse final de semana. E ele não ia, ele foi só pra te ver. Ele ia pra me ver, mas olha, escuta só. Só que nessa semana que ele me chamou, no domingo, eu ia pra Macaé dar uma palestra pro meu irmão. E era real. Meu irmão tava fazendo um trabalho na educação, e eu fui lá dar uma palestra. E eu falei, cara, você não vai acreditar, não vou poder sair. Mas ele tava em São Paulo ainda, você não fez ele ir até lá. Tava em São Paulo, e você não vai acreditar, eu não vou poder sair, porque eu tenho uma palestra, o único dia de folga, eu vou ter que ir pro Rio dar uma palestra. Aí ele falou, tá bom. Aí nisso ele falou, cara, chega. Tipo, chega. Aí depois disso, ele foi ver a peça. Aí ele me passou a mensagem um dia do nada, eu tava em cartagem de São Paulo. Aí depois parou, eu tava em cartagem de São Paulo. Aí ele falou assim, não, ele foi ver a peça antes, desculpa, só troquei a ordem. Aí ele me chamou pra, calma. Ele me chamou, eu tô confundido. Ele foi ver a peça, antes desse dia que ele me ligou pra sair, que eu tava fazendo, gravando, ele foi ver a peça. Ele um dia do nada me ligou, eu falei assim, tô indo te assistir hoje no teatro. E eu falei, tá, mas olha só, eu tô saindo com o cara, ele vai estar na porta me esperando. Ele falou, não, mas eu tô indo ver a peça. Não vou nem falar com você depois. Aí eu, não, tá, tudo bem. Eu tava saindo com o cara mesmo. E isso foi antes dele me ligar, que eu tava gravando. E aí foi quando eu olhei ele lá de trás, eu falei, caraca, ele veio mesmo. Aí eu falei, não, procura minha produtora, que eu vou te dar um convite. Ele falou assim, de jeito nenhum, já comprei. Eu, nossa, cheio do caderno. Super. Super. Eu nunca compro, eu sou péssima. Aí eu também, eu também. Aí eu olhei ali de trás, eu falei, meu Deus, ele tá aí. Eu entrei, ele tava sentadinho ali, já entrei nervosa. Você vê que ele sempre, sempre mexeu. E eu tava adiando isso. Ele mexia com você, por que você negava isso? Sempre mexia comigo, coisa louca, né? Olha que loucura. Você tinha vergonha de namorar um homem rico? Preconceito. Entendi. Eu namorei um rico antes dele. Mas aí eu fiquei com mais preconceito ainda. Entendeu? Porque aí depois desse rico, eu falei, amor, rico não rola. Eu falei pra ele, não namoro mais homem rico. Eu falei pra ele, quando ele veio em cima de mim na fala, eu falei, Fernando, infelizmente, não namoro mais homem rico. Namorei antes de você e não rolou. Aí, aí ele foi ver a peça, eu fiz a peça inteira no final, fiz assim, dei um beijo pra ele, passou uma mensagem linda no final, e foi embora. Aí ficou quando ele me ligou pra jantar, e eu tava no Rio gravando. Aí Macaé com o irmão. Macaé com o irmão. Aí, uma semana depois, caiu uma chuva muito forte, e derrubou um poste na frente da casa, que era a locação das gravações. Aí eu tava roubando já em São Paulo. Eu corri, 3G sem gravação. Eu corri pro Rio, porque minha filha tava aqui em São Paulo, estudando. Eu falei, bom, um dia de folga, eu vou correr pra São Paulo. Corri pra São Paulo. Aí fiquei no elevador, fiquei no avião assim, será que eu passo uma mensagem pra ele? Caiu um poste, na frente da locação, dilúvio no Rio de Janeiro, 3G sem gravação. Aí eu falei, vou passar. Aí eu falei, oi. Você não tava mais saindo com o cara anterior? Não tava mais. Aí eu falei, oi. Caiu um poste na frente da locação das filmagens. Vou ficar 100 dias sem gravar. Tô chegando em São Paulo. Vou passar dois dias em São Paulo. Ele, um minuto depois, quer jantar? Aí eu falei assim, quero. Aí foi. Aí você só jantar. Aí ele botou assim, você prefere jantar fora, ou em casa? Aí eu botei em casa sem plateia. Hum, que lindo. Aí ele passou lá em casa, me buscou, me levou pra casa dele, lá ele fez o jantar, a gente jantou. Amor, você já se apaixonou? No dia seguinte, a gente tava trocando coração, piscando. Coração pro outro piscando. Meu Deus, demorou isso tudo. É a hora que foi, foi que foi. Foi que foi, tipo... E aí nunca mais se desgrudaram. Nunca mais nos desgrudamos. E você é tranquila nesse lugar de ele ser seu namorado, ou você planeja morar junto em algum momento? Eu sou muito tranquila em lugar de ser meu namorado. Muito tranquila. É claro que deve existir uma fantasia romântica, que a gente sempre guarda, desse ranço que a gente traz, de juntos, morando juntos um dia. Só que a nossa vida, o nosso namoro é muito bom no esquema que é. Eu tenho uma filha de 13 anos que eu jamais moraria na casa dele. Eu jamais gostaria de criar a Júlia dentro da realidade, da realidade desde que não é a minha. Eu jamais gostaria... A minha terapeuta falou uma coisa maravilhosa pra mim, Mônica, pra que você vai colocar na sua relação, que só tem coisas boas, ele interferindo na educação da sua filha, você interferindo na educação dos filhos dele, pra quê? Pra quê que eu vou trazer isso pra minha relação? Eu encontro com o Fernando, sexta, sábado e domingo. Eu encontro com ele arrumado, amor. Pra sair pra jantar. Pra ficar junto, pra viajar. É, o meu namoro é exatamente assim, mas às vezes eu fico... Ai, que preguiça de ter que me arrumar, ter que viajar. Eu queria ele aqui. Tipo, botei minha filha pra dormir, a gente vai ver uma série. Mas tem isso também. Tem isso também. Vai pra casa dele e faz isso também. Amor, quer sair hoje? Não, não vamos sair ainda, não. Vou pra casa dele, chegou lá, de coque, moletom, e a gente fica jogado. Vendo televisão, ver série, comem a comida maravilhosa, o amor vinho maravilhoso, e fica junto. Tá tudo certo também. Mas não tem o massacre do dia a dia. Não tem aquela rotina do dia a dia. E você acha que vai levar isso... Porque o que você pensa? Daqui 10 anos. Não sei. Não tem que pensar isso. Não tem, não tem que pensar. Não tem que pensar. Eu acho que quando os filhos dele forem sair de casa, porque ele tem guarda compartilhada, ele é um super pai. E quando a Júlia sair de casa, aí vai ser um outro momento. Aí será que a gente vai querer mudar o acordo? Talvez. E como é a relação dele com a Júlia? É ótima. Eu falei... No início da relação, eu falei, amor, você não tem que amar ninguém. Isso aqui é a escolha da minha mãe. Você não tem que amar o Fernando, amar os filhos do Fernando. Entendeu? Ninguém é obrigado a amar ninguém aqui. Negócio de posar todo mundo de família feliz no final do ano. Ninguém é obrigado a nada. Porque o Fernando é... Nossos namorados são escolhas nossas. Sim. Antes, entre a sua separação do pai da Júlia e o Fernando foi quanto tempo? Foi uns cinco anos? Ou mais? Deixa eu ver. Seis anos. E nesse intervalo, você se apaixonou por alguém? Fortemente, assim? Sim. E aí? Foi ótimo, porque a gente tira do luto e da dor, da separação, de um casamento com filho. Porque casamento com filho é muito complexo, né? Porque ali é onde a gente... cria todas as... Expectativas. As expectativas, as fantasias. Você fez? Você casou de branco? Você fez festão? Não, não. Não fiz nada. Nada disso. Eu também não. Não fiz. Não fiz. Mas você sabe que eu acho que o ritual faz parte? Às vezes eu me arrependo. Eu nunca fiz também. Eu acho bonito quem faz. Eu nunca fiz. Eu acho também. Nunca fiz. Depende de que a gente faz no futuro. Sim. Né? Depois que já deu certo muito tempo. Depois que já deu certo é muito tempo. Eu acho bonito também. Porque no casamento que você tem filhos... É por isso que eu tô falando. Essa fase com o Fernando. Eu conheci o Fernando tinha 50 anos de idade. Então não é mais a fase de ter filho, de comprar casa. Tá todo mundo com vida pronta. Tá todo mundo tem suas casas, tem seus filhos. Então a gente quer se encontrar para os prazeres. que é de conversar, de estar junto, de comer, de viajar, de transar. Sim. Entendeu? E além de tudo, nós que escrevemos e que somos mulheres buscadoras e que a gente mergulha dentro da gente, relacionamento nada mais é do que um lugar de você se aperfeiçoar. Não é só lugar de... Não é entretenimento. E é bom pra caramba ficar sozinha, né? Quando não tá nem ele, nem minha filha, eu tenho vontade de dançar pelada pela casa. Nossa senhora, a moça não tá entendendo. É bom demais. Amo. Eu também amo. Estar sozinha. Também. Amo. O que tem de vídeo que eu quero ver. O que tem de coisa que eu quero ler. Exato. O que tem de gente que eu quero ouvir. O que tem de... Nossa senhora, eu amo muito. Também amo. Porque namoro, você... É que nem carreira, amor. Você tem que dedicar. É tempo, entendeu? É investimento. E ótimo, maravilhoso. Porque o retorno é excelente. Mas... Nossa, eu amo estar sozinha também. Também. Amo, amo estar sozinha. Mas a gente pulou o coitado que você se apaixonou. Esqueceu dele. Voltou pro Fernando. O Fernando é tão forte. Fernando. Fernando foi um encontro mesmo. Fernando tá na minha vida há muito tempo. Ó, já pulamos o desgraçado de novo. Não teve um que se apaixonou entre o marido e o Fernando? Teve. Mas assim... Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei, sim. Foi muito importante que me tirou... Te tirou daquele... Eu vou ser sempre grata. Porque me tirou de um buraco de dor. Porque eu olhava pra minha filha. Eu lembro eu na mesa de jantar. Primeira... Na semana que o Jerry saiu de casa. A Júlia falou... Mamãe... O papai sentava aqui. Não sentava? Sabe quando a imagem do pai vai indo embora? Eu falei... Meu Deus. A minha filha não vai ter mais imagem do pai dentro de casa. A gente alimenta, né? Essas coisas de... Que uma família, né? Que tem que manter casamento. E a gente vai entendendo que não é nada disso. E você se sente culpado? Porque você... No início. Porque no início você planejou todo um futuro que você não vai poder ter mais. A dor maior pra mim na minha separação foi essa. Foi ter planejado um futuro que não ia ter mais. Então esse namorado veio e me trouxe alegrias. Me levou pra vida. Pra... Pra festas e pra viagem. Viagem. A gente se encontrava no mundo. Então isso foi muito bom. Isso me deu uma... Me deu... Eu voltei a me apaixonar pela minha vida. Apaixonar por mim. E tava apaixonada. Na relação. Mas eram duas pessoas muito diferentes. Que não tinha como ir pra frente mesmo. Boa. Então acabou. Acabou. Esse aí acabou. A gente já se livrou dele. Bom, é a pergunta que a gente já falou. Que é quando a gente tem algum destaque profissional, ganhou um prêmio, teve um aumento. Quantos namorados não ficam com bode, né? O sucesso da gente. Você teve namorado com bode? Nossa senhora. E aí? Não dá, né? Mas é impressionante. É um 70%, não é? É. Porque... Como é que a gente faz, né? Como é que você vai... Como é que você vai administrar o que você provoca no outro? Não é da nossa conta. Não. E não vai deixar de fazer sucesso pra poder ter alguém do lado. A gente vai deixar de caminhar, de caminhar, de caminhar. A gente até arrasta, né? Sim. A gente se prejudica muito. Nós mulheres, né? Muito. Porque a gente tenta, né? Até ser menos um pouquinho pro outro... Pra caber. Pra caber, pra encaixar. Nossa. E não, não dá. E aí a pergunta engraçadinha, marotinha, que você pode me odiar, mas eu vou fazer, que é... Você... Que eu me vejo nessa situação. Voltando para esse fato maravilhoso de Fernando ser um homem rico. No começo da relação, você teve medo de algumas gafes desse universo rico? Tipo, eu chego em casa de rico, eu já acho que eu não vou saber usar talher. É. Você teve medo de alguma gafes? Não. Não. Porque eu já tinha passeado em muitos mundos, já. Antes de conhecer o Fernando, eu já... Já rodei muito, né? Já tive outros namorados. Já tive uns outros namorados com dinheiro. Já tive outros namorados. Já fiz série em que... Você fazia... Fazia a... A granfina. Entendeu? Então, eu já... Não rolou nenhum estranhamento. E eu venho também, assim... A minha avó, mãe da minha mãe, por isso até que minha mãe, ela... Foi, assim... Foi pro outro lado. Pro outro lado. Minha avó era as ideias mais elegantes do Estado. A minha avó, ela fazia os bares debutantes da cidade. A minha avó... Ah, então essa elegância aí tem um... Ela tem uma elegância... É. Tem uma coisa... Entendi. Era a única mulher que... A primeira mulher que teve carro na cidade, que dirigia na cidade, que meu avô incentivava também. Entendeu? Então tinha... Tinha uma segurança aí. Então tinha... Tinha essa avó, é... Essa avó... A minha mãe, por trauma desse mundo... Por isso que minha mãe, no início o Fernando, se dá essa chance. Porque a minha mãe tinha um pouco... A mãe... Rejeitando essa mãe. Entendi. Entendeu? É... Elegante, parará. Minha mãe foi pra um outro lado, completamente diferente. Mas hoje em dia ela ama o Fernando, sua mãe. Adoro o Fernando. O Fernando é boa pessoa. Ótimo. É do bem. Ele é carinhoso, ele é amoroso. Depois que você... Você consegue... Ultrapassar as barreiras... Tem que ter uma britadeira, tá amor? Tem. Qualquer relação. Pra você furar os muros. Quando você chega no melhor, a essência é só carinho. Que maravilha. E você, durante o seu périplo amoroso, sua trajetória amorosa aqui, a gente sofreu muito, né? Por amor, a gente já conversou. Muito, muito. A sua mãe, essa mulher forte, independente, militante, que tipo de conselho ela te dava? Quando você era mais nova, tava sofrendo. Ela era o tipo, falava, vai ficar sofrendo por causa de bosta de homem. Tinha uma coisa assim de não te acolher muito? Ou ela dava conselho bom? Ela dava conselho bom. Ela me ajudava. Que a minha mãe era muito, vai ficar sofrendo por causa de homem. Nunca pude sofrer muito, porque sofri, chorei, 30 anos no colo da minha mãe por causa de namoro que acabava. Mas eu percebi que ela ficava muito irritada com isso. Eu acho que a irritação delas vem da gente não enxergar quem a gente é. É. Deve ser muito duro pra uma mãe ver a potência de mulheres que nós somos. E de repente tá ali meio... E tá ali... Minha mãe falava isso, não é possível. Sofrendo, sofrendo, se enxerga. Minha mãe falava aquele bosta. Minha mãe também, se enxerga. Minha mãe total. Aí falava todos os defeitos da pessoa pra poder te dar uma ajuda. Entendeu? Pra te dar uma ajudada ali. Aquela lista pra você lembrar. Das coisas que a gente acaba esquecendo. E muito inteligente. Então falava mesmo. Porque minha mãe também fazia isso. Mas acolhia? Acolhia a dor. Acolhia aquele momento de dor. Mais é tipo inconformada quase. Acolhia com porrada. É igual a minha mãe. Com porrada. Acolhia com porrada. Acolhendo é tipo assim. Vambora. Se enxerga. Se enxerga. Minha mãe, uma vez eu tava deitada na cama chorando. Minha mãe falou assim pra mim. Levanta nem que seja pra vingança. Nunca vou esquecer. Maravilhoso. Levanta, minha filha. Mas nem que seja pra vingança. É porque lá em casa todo mundo toma ódio. Então eu tenho muita maneira de falar mal das pessoas que eu me relaciono. Então eu chego em casa falando mal. Falando mal. Porque falar bem, amor. Falar bem não adianta. Falar bem, eu já tô bem lá. Então eu preciso falar mal pra ver o que vem de lá. Aí vai pegando ódio. Pra ver o que vem de lá, entendeu? Pra me ajudar. Então eu ligo você e falo. Tá, o negócio é o seguinte. Fernando, blá, blá, blá. Porque não dá. Porque não dá, blá, blá. Eu quero falar mal. Porque as coisas boas, não preciso falar. Porque as coisas boas já estão boas. Então eu tenho a mania de falar mal, falar mal, falar mal. Então vai todo mundo tomando ódio da pessoa. Ódio. Eu sou igualzinha. Vai todo mundo tomando horror da pessoa. Quando termina, então. É tipo, pra voltar, você tem que voltar escondido. Nossa. Nossa, tem que ligar pra pedir desculpa pras amigas. Tem que pedir desculpa. Lembra que a gente conta, é até três da manhã, falando que ele era o último homem do mundo. Nossa, tem que viajar, amor. Pra voltar viajando. Briga com os amigos de volta. É. Agora, a frase. Ao fazer cinquenta anos, eu me tornei uma mulher mais sexy. Por quê? Porque eu acho que eu me acho mais bonita hoje. Você tá gata mesmo. Meu corpo, eu não tenho... Eu tô falando pra você, com 15 anos de idade, já cheio de ir na praia com um menino, achando que meu corpo não era bom. Eu fiquei vendo seus stories do Instagram e era assim, a sua filha pequenininha com dois, com quatro, com seis, com oito, com treze. E você é mais bonita, mais bonita, mais bonita. Ela envelhecendo e você envelhecendo e mais bonita, mais bonita. Então, eu acho que tem a ver com o que se sentir bonita. Me sentindo bonita, me olhando e falando, cara, eu sou bonita. E me achando bonita. E não me olhando mais atrás de defeito, atrás de problema. Entendeu? Então, eu acho que é trabalho, é autoconhecimento. É trabalho de análise, é trabalho de... É trabalhar a cabeça, amor. É autoconhecimento e um laser. Com certeza absoluta. Nós somos mulheres privilegiadas, brancas privilegiadas, tem dinheiro pra fazer tratamento. É um outro envelhecimento. É. Dentro da mesma cidade como São Paulo, você vê a faixa etária de uma mulher de outra. Você vê a longevidade dentro da mesma cidade, numa região ou outra. O acesso a tudo, né? A saúde, a todos os equipamentos que a gente usa. Isso é uma barbaridade. É, sim. Agora vamos para o quadro, o último quadro, Periguete. Que é quando a gente dá dica de alguma coisa que tá lendo, assistindo, teatro, cinema, enfim. A minha dica é o livro da sueca Liv Stromkist. É difícil falar esse nome. Eu já li todos os livros dela. Ela disse que primeiro eu li A Origem do Mundo, depois A Rosa... Você já leu um livro chamado A Rosa Mais Vermelha e Desabrocha? Essa, essa... Eu peguei uma dica o dia desse seu. Você deu no Instagram. Esqueci agora, que eu tô esquecendo tudo. Eu também, Covid, né? Eu acho que é menopausa também. Menopausa, Covid. Tô esquecendo tudo. Mas eu peguei uma dica sua. Meu Deus. Porque eu não li ainda. Eu tenho aquela pilha, né? Eu também, do lado da cama. Tem aquela pilha do lado da cama dos que eu quero ler. Tem os cinco que eu leio um pouquinho a cada um. Você lê mais um livro? Eu leio vários. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Porque cada dia a gente tá de um jeito, né? Pra ler uma coisinha. Não, a Liv você vai amar. Ela tem esse livro A Origem do Mundo. Ela tem A Rosa Mais Vermelha e Desabrocha. E agora ela acabou de lançar, pela Companhia das Letras, um livro que chama Na Sala dos Espelhos, Autoimagem, Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. E a sua diquinha pra gente? Minha diquinha... Bom, dois. Caderno de Costuras, que é um livro de poesia da Bianca Ramonê, da minha amiga. Ah, eu vi que você postou. Ah, é uma coisa. É uma delicadeza. Você lê... Sabe, é o poder do poeta, né? Pega uma frase, você para, lê e você fica três horas pensando. Você conseguir, né? Colocar em três palavras... Maravilhosa. Muita coisa, né? É a Caderno de Costuras e eu tô apaixonada pela Anirno. Você deve ter lido tudo dela. Não, eu li o Jovem... O Lugar, o Jovem, o Jovem... E eu li o Lugar e o Jovem, foram os únicos dois. O Jovem é... O que que é o Jovem, gente? Ela é muito maravilhosa. Tem umas fotinhas no final do livro. Não, nossa, é emocionante. Você acaba chorando. O Jovem acaba chorando. Ela é foda. O Jovem é ela com 57. 54 anos. Namorando um cara de 24. Namorando um cara de 24. 30 anos mais novo que ela. Anirno, gente. A pessoa vem, ela vem linda assim, dá a dica de Anirno. Sensacional. Acabou. É, gente, Ju, era muito rápido. É, porque você não sente o tempo passar. É, não sente. Porque é muito gostosinho. É muito gostoso. Amei, obrigada. Delícia, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.